Trompilha de corredor A noite escura sem luz Estava em pé o legado em sua casa E um relívio chegou a ver A noite escura sem luz Abriu os olhos para o mundo Engolindo a escuridão Arrubou-se o lar placenta Na terra luta do chão Refronto o seu destino Estreito do corredor A velha estrada embargada Muita terra e pouca flor Trompilha de corredor Saídas, louras, coloradas Triludas, marca, borrada Reuadas sem tomador Trompilha de corredor Talvez tenha sido um morro dos campos lá da Figueira Emprenhou a colorada corajosa e farineira Quase morro dos campos lá da Figueira Quase morro dos campos lá da Figueira Corredor do corredor Brenha, Brenha de cria bobada Arrubou-se o marromo dos campos lá da Figueira Corredor do corredor Andar e andar em sua cita É viver pelas estradas Vensida a trança de bruxa Pra alguma coca cortada E o caprichoso destino Escolhe o rio do caminho Pra aparecer mais esperança Na tropilha, outro cotim Tropilha de corredor Sai das bobras coloradas Brilho das barca volada Levada sem tomador Tropilha de corredor O padrinho não se sabe Como se suba lembrar Ou se acolha e nasce a terra O padrinho não se sabe Como se suba lembrar Ou se a porteira se abre Tropilha de corredor Tropilha de corredor Tropilha de corredor O padrinho não se sabe